Olá pessoal vamos mostrar para vocês aqui a nova embalagem aqui a nossa loja mostrar para vocês a nossa embalagem futuramente vai ter tudo nessa embalagem aqui para mostrar para vocês essa aqui vai ser a nova embalagem onde nós vamos enviar o nosso produto ela vai ter esse lacre aqui tá e eu estou fazendo esse vídeo também para falar para vocês que trabalha com jardinagem tá vocês podem também usar ele para acelerar o desenvolvimento das raízes você pode molhar as suas plantas de muda cidade de pingo de ouro de belemília tá de mudas em cima inteira depois dela tá brotada vocês podem molhar as suas as suas plantas que ela vai ajudar muito bem na no carregamento de raízes tá esse aqui é o ácido endobutírico 6.000 ppm vocês podem usar também orquídeas pingo de ouros é que muitas vezes a mesma planta que ela é facilitada nas raízes mas vocês podem usá-lo porque ajuda muito bem no fortalecimento das raízes tá bom então essa esse ácido endobutírico ele põe qualquer tipo de planta né pessoal inclusive até para molhar as suas plantas para fortalecer as raízes fica muito bonita tá bom então eu tô fazendo um teste aqui com ele tá para de encharcar a terra com algumas plantas e depois eu vou mostrar para vocês como que elas vão ficar tá bom então essa aqui é o ácido endobutírico 6.000 ppm tá isso aqui tá o contato tá vocês podem usar também lógico né para frutífura né quase todo tipo de frutífura não todos mas ela usa também tá bom certo paciência fazer as coisas devagar é a a jabuticaba gente ela é muito demorada tá então vocês precisam ter muito paciente paciência e fazer tudo está aqui em local fresco e arejado e com onde contém luz tá gente não joga tudo está aqui em local que bate sol o que bate muito vento tá que muita vez você vai acabar perdendo a flor está aqui tá bom então gente isso aqui é eu tô mostrando para vocês para que vocês possam ficar realmente ciente do que vocês estão usando também eu tenho lá um desse produto aqui aqui na embalagem vai o nome do responsável né que é o robinson nessa embalagem aqui e aqui tem o meu telefone de contato né pessoal que é o fixo e telefone celular que o nosso WhatsApp tá mas tá bem aqui para vocês aqui ó vocês olhar tá isso aí que é nosso telefone para contato trabalhamos com mudas trabalhando com vermiculitas trabalhando com andubos trabalhando com diversos tipos de mudas tá bom gente então tá aí para vocês um forte abraço fica com Deus e continua dando like para nós e se inscreve no nosso canal perdoa algumas algumas alguma falha que eu tenho cometido diante de vocês tá que Deus abençoe e um beijão forte abraço para todos vocês que Deus abençoe grande ação